Música A minha apresentação foi falando sobre o projeto de inclusão produtiva do município de Ilhéus, em que a gente aplica a RDC 49, trabalhando diretamente com os microempreendedores individuais. A gente tem buscado com essa legislação, aplicando essa legislação, ampliar o acesso desses microempreendedores ao comércio de uma forma formalizada, resguardando as boas práticas naquela atividade e protegendo os seus costumes e tradições, sempre buscando a adequação à legislação sanitária, a depender do tipo de atividade que ele vai desenvolver. No município de Ilhéus a gente tem avançado bastante com a formalização desses microempreendedores individuais, a gente tem tido uma boa resposta dessa categoria, eles têm realmente entendido a necessidade de adequação, eles têm estado muito receptivos e muito gratos às orientações da vigilância sanitária. Então, eu acredito que, apesar de ser um tema muito desafiador e muito complexo, a gente tem conseguido avanços importantes nesse segmento. Nós falamos um pouco hoje aqui à tarde sobre o microempreendedor individual, as ações que o SEBRAE vem desenvolvendo com o microempreendedor individual, nas ações muito voltadas à vigilância sanitária, a segurança, a produção segura dos alimentos, e mostrando também o que é o microempreendedor individual. Houve uma polêmica, uma discussão muito interessante com a plateia sobre vários aspectos do MEI, principalmente sobre o papel do SEBRAE nessa orientação do MEI, quando produzir um alimento seguro, quando ele está produzindo seneantes, que isso nem sempre está dentro de uma forma adequada. Então, o SEBRAE, de uma forma geral, ele vem com o papel de estar orientando o microempreendedor individual justamente em todas as situações, não só da gestão, mas também da segurança alimentar e da segurança dos produtos que eles desenvolvem, que eles comercializam.